Música Quando a gente inicia alguma coisa, nem sempre sabemos aonde vai parar. Até que chega aquele momento em que a gente pode decidir. Por isso, a gente vai devagar, percebendo quais os caminhos devem trilhar. Mas a informação é fundamental para solidificar a carreira e direcionar as nossas escolhas. O mundo profissional é dinâmico e muda em função das necessidades do mercado de trabalho. E essa mudança está cada vez mais rápida. Assim, muitas profissões praticamente deixaram de existir. E provavelmente, a posição que você queira trabalhar hoje possa não existir num futuro. Já outras cresceram e multiplicaram as opções de carreira. Este também é o caso do médico veterinário. No passado, praticamente a única opção era no atendimento de animais. Hoje, são muitas. Além da área clínica, o médico veterinário pode atuar na indústria em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, em marketing, em assuntos regulatórios e na área comercial, entre outras. Pode ainda escolher se quer trabalhar no campo ou no escritório. E é preciso ficar atento. Sempre tem coisa nova surgindo. Ou seja, o profissional de medicina veterinária tem muitas opções. Você já escolheu para onde seguir? O que você já está fazendo para ter uma carreira de sucesso? Já pensou em trabalhar na indústria? Uma sim, como a MSD Saúde Animal, com suas múltiplas opções. A MSD Saúde Animal é uma empresa multinacional com anos de mercado. Tem atuação em diferentes segmentos da indústria. Pecuária, animais de companhia, suinocultura, avicultura, aquicultura. Temos como lema a ciência para animais mais saudáveis, que busca melhorar a vida das pessoas. Pense nisso. Assista ao nosso próximo episódio e veja entrevistas com profissionais de medicina veterinária que atuam em diversos setores da nossa empresa. Assim, você passa a conhecer melhor o nosso mercado. Até lá, pessoal! Legenda Adriana Zanotto